Ministra, vamos agora a GQE na Bahia, Rádio Povo AM de GQE, Alex Bahia, bom dia. Olá, Kátia, bom dia, bom dia, ministra. Ministra, uma das novidades nas mudanças do Bolsa Família é o retorno garantido. Mas, nos vem uma pergunta, esse retorno garantido, de certa forma, não pode causar um ciclo vicioso? E um outro questionamento, o que é que vai resultar, ministra, esse aumento do Bolsa Família, contemplando mais crianças e aumentando o valor repassado para as famílias que estão incluídas no programa? Bom dia, Alex, bom dia, Rádio Povo. Nós não acreditamos nesse ciclo vicioso, até porque as famílias já têm direito de retornar. Entende? Está parecendo que a gente criou agora um mecanismo que elas não tinham direito de retornar. E elas já tinham direito de retornar. Só que elas entravam no final da fila. Em algumas cidades, essas cidades já estavam no limite, portanto, eles não conseguiam entrar por conta disso. Mas, na maioria das cidades brasileiras, eles já tinham acesso e podiam voltar. Só que, com toda uma burocracia, tinha que fazer o cartão de novo, tinha que abrir espaço nas agências bancárias de novo. Agora, isso facilita o retorno dele. O que nós achamos é o contrário, que isso vai criar um estímulo a mais para que essas famílias se sintam seguras para buscar trabalho, buscar melhorar a sua situação, sem perder o Bolsa Família. Nós achamos que vai criar um círculo virtuoso. E se acertar, o pessoal diz, olha, se acertar, isso vai ficar louco. Obrigado.